Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E aí, você é holder já da Cardano? Você acredita que essa moeda tem uma forte projeção de valorização? Pois bem, um dos seus idealizadores, na verdade o principal idealizador, Charles Hoskinson, decidiu se pronunciar a respeito disso, só que o pessoal não tá gostando muito do que ele falou aí, né, em relação à queda da moeda e tudo, até porque muita gente tava esperando que ela tivesse um desempenho melhor. Então, vamos entender exatamente essa história. Então pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E ainda, até 1º de dezembro, você vai ganhar 5 dólares. Você tá usando o meu link pra se cadastrar uma nova conta, especificamente, claro, né, você vai ter aí 5 dólares pra usar na plataforma, tá? De verdade, não é pegadinha não. 5 dólares pra você testar... Não, são 5 dólares de verdade, dá aí uns 25 reais mais ou menos, que você pode usar dentro da plataforma como você quiser, você pode tirar, treinar, enfim, fica a seu critério. Então, são pra 100 primeiras pessoas ou aí até o dia 1º de dezembro, beleza? Bora lá, então. Bem, meus amigos, a da Cardano. Vocês sabem o que faz... é uma moeda que faz parte do meu portfólio. Eu cheguei a fazer a venda dela pra esperar ela cair mais e a gente dá uma continuidade aí em nosso hold. Mas o que o pessoal não tá gostando muito foi aí da atitude do Charles Hoskinson. Na verdade, é a galera que não acredita muito no projeto, diga-se de passagem, né? Você sabe que a comunidade das criptomoedas, às vezes, acaba sendo cheio de afinetadas, né? Eu já acabei, inclusive, saindo de alguns grupos aí, porque, sei lá, a pessoa, em vez de falar com você, né? Ó, ela vê alguma coisa errada em você, ela vai lá e fala publicamente. Pô, mas você tem meu contato, cara? Liga aí, né? Ah, enfim. A comunidade é meio doida. Tendo em vista isso, né? Vamos conversar aqui sobre o que aconteceu. Então, Charles Hoskinson, fundador da Cardano e um dos cofundadores da Ethereum, disse que uma das maiores lições que os usuários de criptomoedas podem tirar do colapso da Terra e de outros criptoativos é aprender a apreciar aqueles projetos que vêm resistindo ao teste do tempo. Falando ao Cointelegraph, em 2 de novembro, durante a conferência de tecnologia Web Summit, realizada em Portugal, Hoskinson disse que viu muitas empresas no espaço cripto entrarem em colapso, desde o mercado negro Silk Road até a exchange de criptomoedas Mt. Gox. E, de acordo com Hoskinson, os protocolos e empresas que sobreviveram eram resilientes sob uma carga adversa, capaz de existir igualmente a mercados de baixa e de alta, algo que muitos projetos de finanças descentralizados mostraram-se incapazes de fazer. Só porque você está no topo hoje não quer dizer que você estará sempre lá, disse Hoskinson. Grandes criptomoedas têm que passar por vários colapsos. Eu estava no Bitcoin quando ele estava abaixo de um dólar, eu vi passar de um dólar para 30 centos, para 40 dólares, para 256, 80, 1.200, 250, 20 mil, 4 mil, 64 mil, 20 mil de novo. E que mais ou menos vale hoje, né? Ele falou dos 20 mil. Eu passei por tudo isso e vi muitas empresas irem e virem. Hoskinson disse que alguns projetos de FAI tinham uma vida útil, talvez, de 6 a 12 meses, e tendiam a destruir a distribuição interna dos lucros, como muitos aprenderam após o colapso da Terra. Pela maneira como as coisas foram construídas, a Terra era extremamente lucrativa para algumas pessoas, e essas poucas pessoas estavam bem conectadas ao espaço. Então, eles se ergueram e ganharam bilhões de dólares. E eles conseguiram isso nas costas dos investidores do varejo. Algo está errado. Isso resultará em uma repressão regulatória nessa área específica. Então, assim, a gente sabe que a Adacardano caiu pra caramba. A Adacardano, né, assim, bateu o recorde de queda e toda vez que alguém dá uma recuperada, ela está lá parada, falou, não vou me mexer. Não, vamos, Adacardano, levanta, bora. Ah, não vou não, vou ficar aqui em preço baixo mesmo, né? Bom que o pessoal tem mais tempo para comprar. E assim, cara. Só que, Adacardano, aconteceu uma coisa que não aconteceu com várias outras criptomoedas, né? A Adacardano, apesar desse termo ciência, isso é ciência, né? Isso é ciência, você está contrariando a ciência. Esse termo ter se perdido muito da época do Coringa 18, né? Porque toda vez que alguém não sabia, você vai lá e apresenta um fato. Ou uma opinião, enfim, que seja. Um argumento. A pessoa não sabe contrariar, não sabe combater você. Ela apela a argumento nível rede globo, né? Mas isso é ciência. A ciência diz que não é assim. Então, a gente acabou desvalorizando um pouco esse termo. Mas a ciência, efetivamente, né? É o estudo empírico, o método científico, enfim, para identificar o que realmente vale. E a Adacardano, ela funciona através do método científico, efetivamente. Olha só que maravilha. Então, existem cientistas que estão por trás dessa moeda. Diferente da questão da Solana, que é uma Ethereum Killer, da própria Ethereum, né? Enfim, e várias outras. Não é assim, ah, uma empresa que quer muito dinheiro. Ou um grupinho de pessoas que quer uma grana violenta o mais rápido possível. Vamos fazer o que dá aqui para a gente correr e tudo mais. Não, os caras não estão nem aí para o tempo. Não estão querendo saber de timing da coisa, né? A Adacardano funciona assim. Olha, a gente vai fazer, vai testar o método científico para implementar tal funcionalidade. Como que funciona? Ah, qual que é o prazo disso? Olha, a gente não tem prazo, a gente tem uma estimativa. A estimativa é data tal. Ah, mas e se não estiver pronta até a data tal? Daí a gente lança uma nova estimativa. Então, assim, não é uma visão comercial igual a Solana. Ah, tem que implementar, pau, implementou. Ah, vamos aí implementar o maior TPS de todo o mercado cripto. Daí ataque de DDoS todo dia. Daí para de funcionar. Tem que resetar não sei o que. Então, assim, a Adacardano faz as coisas quando ela tem certeza. Ou quando está muito próximo disso. Até porque não tem como ter 100% de certeza dentro da ciência em alguns aspectos. E daí o pessoal acabou se frustrando. Porque todo mundo estava querendo aquela visão mais comercial da coisa, da Adacardano. Ah, então é data tal? Opa, atrasou a data de entrega. Não, mas não era uma data de entrega. Era uma estimativa. E daí, assim, digamos que... Eu acredito que deve haver um meio termo no meio desse caminho. Né? Deve, deve ter. Porque, assim, eu entendo que você está só lançando uma estimativa. Mas, ao mesmo tempo, dá uma estimativa, então, que talvez seja mais plausível de cumprir as informações. Porque esse mercado, ele não enxerga a Adacardano como uma moeda com fins e com forma de trabalho científico. Ele enxerga como uma moeda qualquer que tem... Como se tivesse uma empresa por trás que manda e tudo, resolve tudo e tivesse um apelo comercial. Tanto é que o pessoal respondeu isso no preço da própria Adacardano. O preço da Adacardano não se mexe. O cara que é trader da Adacardano, aliás, que é holder, e ele não entende esses princípios básicos, ele acaba caindo em desespero. E é pra cair mesmo. E é pra cair mesmo. Você começa a olhar os gráficos, você não vê movimentação. Gente, mas que bodega é essa? Vamos entrar aqui em Adacardano pra você dar uma olhada, ó. A gente tá aqui na Binance. Ó, vamos no A da USDT, que tem uma fase maior. Ó, a linha de cima é o Bitcoin. Aliás, vou tirar essa linha de cima. Eu usei pra um outro vídeo aí. Olha isso. Gente, não se mexe. Que tristeza. Olha aqui, vamos abrir o preço do Bitcoin de novo. Uma movimentação totalmente diferente. Na verdade, isso daqui não tá mostrando da melhor maneira possível. Ó, vou abrir aqui o Bitcoin. BTC ou SDT. Ó, o Bitcoin, ele tem recuperações bem mais expressivas em relação à Adacardano. A Adacardano tem vez que ela parece uma linha reta. Ó, louco, véi. Olha aqui de novo. Ó, ela não tem uma recuperação expressiva e parece que é só queda, cara. Ó, vamos ver. O quanto ela caiu do topo histórico. Foi 87%. Daí você fala assim, ah, mas o Bitcoin recuperou. Né, o Bitcoin recuperou um pouco. É, recuperou, mas a Adacardano não piorou. É, essa queda que teve aqui, o Bitcoin foi 74% pro Bitcoin e ele começou a recuperar depois. A Adacardano nem recuperação chegou a ter. Aí, foi pra 89%, depois 87% de novo. A coisa tá feia, pessoal. A coisa tá muito feia pra Adacardano quando a gente olha pro gráfico. Isso, a desabona em relação a fundamentos? Não. Não a desabona. Né, preço não quer dizer nada. Mas uma coisa eu digo aqui pra vocês. Eu gosto muito de usar o exemplo da indústria da música, porque é uma coisa que eu presto bastante atenção. E eu vou dizer um negócio assim que é um senso que todo mundo entende. Um negócio assim que todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui, do mais instruído ao menos instruído, vai entender essa relação. Então, uma pessoa, ela precisa cantar bem para fazer sucesso? E a resposta é não. Então, assim, o cantor mais bem pago aqui das terras tupiniquins, do Brasil, ele é o que canta melhor? Não é. Ele é o que tem as melhores letras? Não é. É o que tem a melhor equipe de músicos? Não é. Não é nada disso. Então, no meu jeito, as criptomoedas, a mesma coisa. Não é porque uma moeda é melhor que ela vai estar na frente de todas as outras. Gente, isso não significa nada. Eu entendo o posicionamento do Charles Hoskinson. O argumento dele é, sim, válido. Ah, pô, você tá vendo todo mundo quebrando. A da Cardano segue íntegra. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que a da Cardano tivesse um apelo um pouco mais, não um absurdo. Mas, gente, eu tô falando isso desde 2019. Eu, quando eu tenho contato com qualquer ser humano da Cardano, eu chego e falo assim, Ô, e aí, infeliz, beleza? E aí, quando que a gente vai ver mais publicidade da da Cardano, né? Daí... Ah, então, vai ter, né? Mas a da Cardano não é dessa pegada. Mas podia ser! Porque é um projeto bom pra caramba! Ah, sabe? Daí você vê um cantor que canta bem pra caramba. O cara arrebeta. Tem umas letras maravilhosas. Mas ele não gosta de se aparecer, né? Então, se não aparece muito, não vai ganhar dinheiro. É, mais ou menos isso. Então, Marcos, vai e fala. A da Cardano ainda vale a pena? Não vale? O que você acha que vai ser do futuro dela? Ó, vou falar bem aqui, ó. Só a gente aqui, só a gente aqui, ó. A da Cardano, tá? O que vai acontecer? Ela estará na média. Ué, mas você não falou que a moeda é boa e tudo mais? Então, eu acho que ela vai estar na média. Sabe por quê? Porque a moeda é muito boa. Mas o fato dela ser boa, não significa que ela vai fazer sucesso, né? Como a gente já explicou aqui, até a exaustão. Então, eu acredito que, no mínimo, ela vai ficar ali na média, né? Porque afundar 100% não tem como. Projeto também bom pra caramba. Ela, que alcançou uma determinada evidência, simplesmente afundar e sumir, tá? Isso daí não acontece, né? Terra, Luna tinha seus problemas, por isso afundou. A da Cardano não tem problemas em relação aos seus fundamentos, em relação ao seu código, pelo menos não algum que é amplamente conhecido. Então, por consequência, ela vai estar ali na média do mercado cripto. E, eu vou dizer um negócio pra vocês, você acertar a média já é um negócio bom pra caramba. Porque no próximo ciclo de alta do Bitcoin, as moedas vão valorizar pra caramba. E se você estiver na média, você vai estar na média da valorização. O que é algo muito positivo. Eu acredito, inclusive, que a da Cardano terá valorização superior ao do Bitcoin, assim como a média das altcoins, terão. Tanto é que, se for pra gente ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro aí no mercado das criptomoedas, enriquecer. Isso não vai estar no Bitcoin, entende? O Bitcoin, ele é um parâmetro de mercado que empurra as moedas pra cima ou pra baixo. Bitcoin sobe, ele empurra todas pra cima. Bitcoin desce, ele empurra todas pra baixo. Certo, pessoal? Então, antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso. Muito obrigado por ter assistido e até mais.